Lembrando que nós não estamos indo a turismo, mas sim de mudança Bom, então depois de muita correria, agora a gente já fez todo o procedimento E aí meus amigos latitudianos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, dessa vez de mudança e nós estamos saindo aqui do Brasil, indo pra Portugal No momento nenhuma viagem a turismo pode ser feita para Portugal saindo do Brasil Mas há exceções como de mudança, se você for estudar, se você for trabalhar E também reunião de família, enfim, tem toda uma categoria aí que pode conseguir ingressar No nosso caso nós estamos de mudança, mas eu vou te mostrar todo o trajeto Chegando no aeroporto, como que foi o voo e também a nossa chegada em Portugal Já que lá vamos ter que fazer 14 dias de quarentena, obrigatória, pois é Vem com a gente nessa aventura Toda a preparação começa bem antes Hoje, quarta-feira, dia 23, vamos lá fazer o teste do PCR Pra saber se a gente tá ok, tá liberado pra poder pegar o avião E foi bem tranquilizando Por mais que eu tenha feito essa cara toda estranha aí, foi bem tranquilo sim Só não esqueça que você precisa levar o número do seu passaporte, viu? Se no caso você também for fazer uma viagem internacional Agora é esperar e ver qual que é o resultado Pra aí sim a gente embarcar Estamos agora no aeroporto de Curitiba, acabamos de fazer o check-in E a gente tava meio, meio não, bastante ansioso porque era muita coisa que tinha que mostrar Exame do Covid, formulário disso, formulário daquilo Então a gente chegou bem cedo, acho que foi a primeira vez assim que a gente chegou Tão cedo Tão cedo, é E outro detalhe, você não vai conseguir fazer o check-in online Porque eles precisam ver o exame do Covid, né? O não detectado Aqui na hora Então nem adianta tentar Você vai tentar, você vai ter um desespero Como a gente diz Não se preocupe Mas não se preocupe Vem direto, tá? E o aeroporto, ó Vaziozinho Esse aqui é o aeroporto de Curitiba Nós saímos agora de Curitiba Até Viracopos E de Viracopos Pra Lisboa Chegou na primeira etapa Primeira etapa cumprida Primeira vez que a gente vem aqui em Viracops Terminal novo Bonito, né? Bonito Bem espaçoso Achei legal Bom, a gente estava na dúvida como é que fazia Para fazer a conexão internacional Mas aqui no Sagon já tem Essa linha aqui que a gente segue E já sai lá sem eu Você vai sentir cheirinho de comida gostosa Não sei do que Mas tá bom Aqui é a praça de alimentação Agora aqui no aeroporto de Viracops A gente tem que Como a gente chegou de conexão A gente tem que sair Da parte doméstica Aí a gente voltou lá No Sagon principal ali Onde faz o check-in Aí você tem que Novamente fazer o check-in Mas na realidade Ele só quer conferir Seus documentos novamente Aí ele dá um ok No seu cartão de embarque Aí você vai entrar Na parte do embarque internacional Ali você vai ter que mostrar O seu cartão de embarque Para entrar nessa área Aí depois disso Tem o raio-x Onde você tira computador Relógio Líquidos Tudo Para passar no raio-x E aí depois disso É que vem a polícia federal Na polícia federal Se você tem dupla cidadania Como eu tenho Ali na polícia federal É onde você vai apresentar O passaporte brasileiro No restante todo É o passaporte português Só ali na polícia federal Que é o brasileiro E aí depois Chegamos aqui E já estão chamando Essa passagem Foi cancelada Umas três vezes Porque A nossa ideia Era ter vindo Em 2020 Em março, né Mas Todos os planos Foram por água abaixo Como de todo mundo aí, né Então agora Agora vamos E o embarque Foi bem organizado Chamaram por sessões A gente está lá no fundo Então a gente foi O número dois Vamos ver agora Tem um travesseirinho Hum, confortável Uma cobertinha Uma mantinha Uma mantinha Olha, bonitinha Vamos, passar frio No Então vamos lá, ó Ele é servido assim A opção que eu peguei A opção que eu peguei foi um tene De molho do suco Com queijo parmesão O Will pegou um frango Com cenoura e arroz Aqui ó, você recebe essa beijo Ele tá quentinho Ele é com queijo Ele tá derretido Agora não tanto Porque eu já demorei um pouquinho Mas isso daqui é derretido E aí você Aqui dentro Você tem Danone E também Vamos abrir Tem Bolinho E aí Tomou aqui E chocolate Nossa Também tem uma bolachinha Caca E Bom Acabamos de chegar em Lisboa Agora temos Esse corredor E agora Passar pela imigração E aí depois Chegar em casa E ir pra casa E Ficar 14 dias Combinados E aqui tá o nosso avião Olha que bonito E A nossa sorte é que a gente Já tem o chip de celular Já saímos do Brasil com ele Então agora é só colocar no nosso celular E tá conectado Dá pra chamar um Uber Se precisar Dá pra fazer muita coisa Já tem internet Posso avisar minha avó que eu cheguei Bom Bom Acabamos de passar então ali no controle do passaporte Foi bem rápido né Porque a gente já tinha feito tudo certinho Tudo certinho Então você precisa estar com Ali na hora Você entrega o passaporte O documento que você preenche na internet E também o seu teste do Covid E teve gente que não tinha preenchido um dos formulários Então Se você não preenche um dos formulários Você tem que voltar pra fila E tem que preencher o formulário Enquanto está na fila Então assim Já faz tudo saindo do Brasil Porque aí Na hora de chegar ali É menos uma dor de cabeça Sabe Já está com tudo certinho No caso Como a gente veio pela Azul No site da Azul Já tinha todos os links lá Então a gente preencheu tudo muito fácil Só clicar e preencher E está valendo E tem que ter um endereço Então coloca o endereço do seu hotel Ou do Airbnb que você for ficar Ou da casa Se você já tiver alugado Alguma casa por aqui E chegamos aqui na nossa casinha E fique ligado Porque a gente vai mostrar muito mais Sobre a nossa vida itinerante Aqui nossa vida nômade digital E quem sabe de país a país Quem sabe Por enquanto Aqui em Portugal Vou te mostrar um monte de coisas Aqui de Lisboa E de algumas outras regiões Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Te espero no próximo Um beijão Tchau Com o resultado impressa Agora a gente pode matar um pouco do Provavelmente a gente vai ter saudade De um pastelzinho Vamos comer Oi Que bom